a meditação. São oito pilares do yoga, não vou estar aqui a explicar todos eles, mas esses são muito importantes porque associados aos exercícios, eles trazem-nos um relaxamento profundo. Portanto, os exercícios da respiração, ao fazermos, combinados com exercícios físicos, alguns são específicos para o stress, os benefícios são enormes, mas nós sabemos que o stress é a causa de tudo. Neste momento estamos a falar da saúde, bem-estar, físico, mental e espiritual. Portanto, os pranayamas, através de alguns exercícios de respiração, nós vamos trazer o nosso ser para aqui e para agora. Portanto, não vamos, a nossa mente vai estar mais focada, vamos fazer um exercício da nossa mente que vai estar mais focada, já estamos aqui agora, usando exercícios de respiração também como meditação, que acaba sendo uma ferramenta bastante importante para desanudirmos a nossa mente, estresse e ansiedade. Eu não sei se andaria daquilo que eu explico aqui alguns exercícios específicos para a ansiedade, para o stress. Exercícios de respiração, ou o cabo esquerdo, ótimo. Exercícios de respiração bastante simples, é o exercício 4, 7, 8. 4 é o tempo que nós vamos levar a inspirar, 7 é o tempo que nós vamos a expirar, 8 é o tempo que nós vamos levar a expirar. Portanto, nós sabemos que o processo de respiração não é um processo só de inspirar e expirar. A respiração é um processo de absorção do oxigênio e vamos expelir o dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono, quando não é devidamente expelido do nosso organismo, enfraquece o nosso sistema imunológico, criando um ambiente mais ácido do nosso organismo e propenso para para entrarem as doenças. Portanto, quando nós fizemos o pranayama, o pranayama significa controle da respiração. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos controlar, expandir, estender essa respiração, tendo sempre consciência. Portanto, existe a meditação, mas também podemos usar um exercício de respiração como meditação. O importante é que sejamos apenas observadores naquele momento do que é que está a acontecer conosco, daquilo que nós estamos a fazer. Então, o exercício 478 nós vamos expirar durante 4 segundos, vamos mover durante 7 segundos e depois vamos expirar durante 8 segundos. Existem outros que nós temos, a Yoga Nidra, temos o Sabasana, que é um exercício. O Yoga Nidra é mais um exercício muito profundo de relaxamento, onde nós vamos observar as nossas sensações, os sentidos, vamos prestar atenção a tudo o que está a acontecer com o nosso corpo deitado e nós vamos, até adormecemos, vamos adormecer, que é equivalente a praticamente 4 horas a dormir quando fizemos a Yoga Nidra, com apenas 20 minutos. Então, o Sabasana é um exercício também de relaxamento, onde nós observamos bastante a nossa respiração e concentramos-nos somente em nós naquele momento, em um momento só nosso. A meditação. A meditação é um exercício para a nossa mente, onde vai nos trazer também mais foco. Então, praticamente todos os exercícios da Yoga, tanto os exercícios físicos, como os exercícios de respiração e a meditação, traz-nos bastante foco, traz-nos bastante concentração e isso depois nós podemos levar para interagir de uma forma muito natural, nós já resolvemos tudo isso e podemos interagir com o ambiente em que nós estamos inseridos, que é o ambiente social, as pessoas, o meio ambiente, etc, etc. Portanto, eu recomendaria a prática de Yoga, normalmente tem que estar para esta época, nós queremos sim exercício físico, que é mais às vezes perder peso e há exercícios que nós fazemos que nos causam muita exaustão, mas a Yoga não é necessitiva, não é essencialmente para a gente perder peso e para ficarmos cansados, muito pelo contrário, para relaxarmos. Se nós fizemos os exercícios físicos, são as posturas, nós temos que associar-nos exercícios de respiração, temos que associar-nos exercícios de relaxamento, que é o Savasana, o Yoga Nidra e, por final, a meditação. Então, isso tudo, para mim, é recomendado pela psicóloga Márcia Nendes. Portanto, antes disso tudo, é sempre bom que a gente vá conversar, porque acima de tudo, como bem falaram, somos seres humanos que não queremos ficar isolados, não queremos deixar de socializar, é preciso conversar e não existe alguém mais meditado que o psicólogo. Normalmente, para aquilo que eu sei, é o psicólogo até que me comenta a prática da Yoga. Obrigado, Lígia. Eu pedi até agora, se calhar, à Nereida, para aproveitar e falar um pouco sobre o Qigong, que é a Nereida, a instrutora do Qigong, de que forma é que também o Qigong pode entrar ou pode vir e contribuir para esta conversa que estamos a ter agora, a nível de práticas, e para quem ainda não conhece, explicares um pouco essa disciplina ou essa arte. Ok. Obrigada, Carlos. Obrigada, Lígia, pela tua explicação. Pronto, assim, o Yoga, assim como o Qigong, o Yoga, pronto, é originário da Índia, já existe há mais de 7 mil anos. O Qigong faz parte da medicina tradicional chinesa, é uma técnica terapêutica, o Qigong terapêutico, porque existem vários tipos de Qigong, mas o tipo de Qigong que eu dou é terapêutico, é para fins terapêuticos, e é um dos ramos da medicina tradicional chinesa. E é assim, muito embora o Qigong e o Yoga sejam de origens diferentes e até de locais diferentes, mas no fundo, no fundo, eles têm um propósito similar, que é exatamente trazer o bem-estar geral e holístico à pessoa. Então, uma coisa que eu só queria dizer, talvez acrescentar aquilo que a Lígia já disse, e que é muito verdade, tanto o Qigong como o Yoga permitem algumas coisas que o ser humano não está muito habituado, principalmente por causa desta nossa vida corrida de hoje em dia. As pessoas são muito habituadas a estarem aceleradas, sempre a correr, não estão habituadas a estarem consigo, a respirarem, ok? Respirar é tudo, tudo começa com a respiração, e tanto o Yoga como o Qigong ensinam isso. E um dos princípios que nós temos, também, tanto no Yoga como no Qigong, é que o ser humano não foi feito para ficar parado. Quando nós ficamos muito tempo parados, seja porque temos uma vida sedentária, porque passamos muito tempo sentados em frente ao computador, porque estamos sempre na mesma posição, ou mesmo em pé, há pessoas que trabalham muito tempo em pé, é assim, isto depois começa a criar não só problemas físicos, mas começa a criar bloqueios energéticos. E tanto a prática do Yoga como a prática do Qigong devolvem ao ser humano o movimento e o fluir normal, que é característico dele. Porque nós não fomos feitos para estar parados, nós não fomos feitos para estar sedentários, para estar estagnados. Nós fomos seres em constante evolução, e o nosso corpo também. Então, basicamente, o que o Qigong e o Yoga fazem é isso. Trabalhamos imenso não só com o corpo, assim como o Yoga, o Qigong também não é só exercício físico, porque quando nós trabalhamos com o físico da pessoa, e quando nós desbloqueamos tudo o que está bloqueado, seja a nível das articulações, a nível dos órgãos internos e vitais para o bom funcionamento do nosso corpo, nós automaticamente começamos a gerar as hormonas do bem-estar, porque todo exercício físico que quebra com tensões gera bem-estar, gera as hormonas do bem-estar. Então, isso começa também a trabalhar a nível emocional, a nível energético e até a nível espiritual. Então, pronto. Então, basicamente, não queria estar a explicar coisas muito técnicas, mas é só mesmo para dizer que, para quem está... Nós agora estamos todos muito mais tempo em casa, não é? E temos tido, acho eu, muito mais tempo do que tínhamos antes. Antes eu ouvia muita gente a dizer que não tenho tempo para exercício físico, estou de trabalho das 8 às 19, às 20.